Tenho uma pergunta para fazer, porque estou curioso. Quem não tem a mínima ideia de quem eu sou, levanta a mão. Muito obrigado pela sinceridade. Eu gosto disto, é incrível. Assim posso dizer o que eu quiser. Dá igual. Olha só, deixa-me dar-te... Quem está aí em casa, muito obrigado por dares tempo e partilhar. Fica comigo até ao fim, porque vai ser interessante o que vai acontecer e espero que tu possas viver a experiência tão genuína quanto nós aqui. Eu vou direto para cima, porque não sei quanto tempo o Senhor vai deixar a gente falar. Então, Mateus 13, verso 53. E... Isso. Sou português, não sei se já se deram conta. Sou português de Portugal, ora pois. Só quem pode fazer piada de português sou eu, tá? No momento nós estávamos na fila para pagar no supermercado e o cara que estava a trabalhar ali no caixa, amigo, de verdade parecia português, sério. Era atado, estava complicado, o Senhor não estava a resolver. E eu respondi, olha, eu é que sou português, eu é que posso ser lento, você tem que acelerar, amigo. E ele começou a rir desalmadamente e disse, é verdade, os portugueses são lentos. Ainda teve a coragem de dizer. Enfim, vamos ler, irmãos, desculpem, vamos ler. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali, é esse, não é? Acho que estou a ler bem. Se retirou dali e chegando à sua pátria, ou à sua terra, ou à sua cidade, ensinava na sinagoga deles. De sorte que se maravilhavam, repete comigo, maravilhavam. E diziam, de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Repete comigo, maravilhas. Repete comigo, sabedoria. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mas, deixa-me explicar-te uma coisa muito importante sobre o ministério de Jesus. Que eu creio que já toda a gente sabe, mas parece que a gente deixa passar em branco. Jesus caminhava nas duas dimensões. Jesus dava mentorias. Porque era sabedoria. As pessoas se admiravam da sabedoria de Jesus. E Jesus caminhava debaixo da unção, ou debaixo da presença e do poder de Deus, para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O problema é que, na época atual, nós conseguimos valorizar muito mais uma mentoria que uma pessoa que caminha debaixo da unção. Estão prontos? Começa assim, mas depois melhora, está bem? Já vai melhorar. A gente é capaz de pagar qualquer preço que um mentor diga. Mas para nós podermos ir visitar, buscar a presença e buscar a unção de um pastor que nós admiramos, já fazemos contas à nossa vida? Ah, deixa-me só dizer-te, a mensagem de hoje se chama unção sem trapaça, ou uma vida debaixo da unção sem trapaças. E o que eu quero dizer-te é que nós não podemos valorizar mais a sabedoria que a unção. Hoje eu quero que você tome a decisão de valorizar tanto a unção do Espírito Santo como a sabedoria que é de Deus. Neste momento nós estamos a viver a época das mentorias. Até existe mentorias, mentoria, mentoria especial. Como ir no banheiro? Tem mentoria para tudo. Mas parece que nós perdemos a valorização do que é a unção do Espírito Santo. Perdemos a valorização do caminhar debaixo da presença do Espírito Santo. Perdemos porque não chama a atenção. Então, olha só, está pronto o que eu vou dizer? É forte, mas vai encaixar bem, está bem? Diz assim, já vou descer, já. Vou descer, não precisa descer a mesa, assim já funciona. Nós, oi, penalti, aí foi, era Neymar agora. Se eu caísse, era Neymar. Mas como eu sou português, não caí, não. Se nós tivermos a disposição do nosso coração para valorizar a unção ao Espírito Santo da mesma maneira que nós temos valorizado as mentorias, eu não estou contra as mentorias, eu só estou a tentar equilibrar a balança. Nós devemos valorizar tanto uma quanto a outra, porque Jesus caminhava nas duas. Eu não sei que tipo de abuso houve, há algum tempo atrás, no Brasil, na América Latina, algum abuso teve que haver porque houve um afastamento das pessoas, da presença de Deus, dos milagres, dos prodígios e das maravilhas. Mas eu ainda recordo que Jesus tenha dito aos discípulos, se vocês crerem em mim, coisas iguais ou superiores às minhas farão, quais coisas? Porquê é que Jesus era famoso? Por causa da mentoria que fazia? Em Curitiba, em Alphavilo, alguma coisa? Não. Em Orlando? Jesus era famoso porquê? Vai, vai, repete comigo. Jesus era famoso. E agora, diga o que você acha, pela razão que você acha que Jesus era famoso. Porquê? Milagres. Ok. E nós somos cristãos, não é? E então? O que é que a gente anda a fazer? É forte a situação? Porquê é que deveriam conhecer-te na rua? Pela pessoa que poderiam ligar para pedir oração para receber um milagre? Ou pela pessoa que é tão... Que vive numa borbulha tão isolada que ninguém pode falar para ela porque é crente? Ah, sim, está conectado. Estava a pensar que está. Então, onde eu quero chegar, amigos, é que Jesus caminhava debaixo da unção do Espírito Santo. Deixa-me só fazer-te um resumo rápido. Jesus, aos 30 anos, cruzou com João Batista e João Batista disse, este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus disse, é necessário que eu me possas batizar. Jesus foi batizado nas águas, ao sair das águas, abriu-se os céus, o Espírito Santo ouviu-se uma voz, este é o meu filho amado e quem tem prazer, deixou o Espírito Santo sobre Jesus e foi cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo ao deserto e diz Lucas que saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Nós não queremos nem entrar no deserto, muito menos sair do deserto. Deixa-me dizer-te uma coisa. você vai sair do deserto debaixo daquilo com o qual você se relaciona. Jesus se relacionou no meio do deserto. Estás pronto? A gente faz jejum para ter um encontro com Deus. Jesus fez jejum e teve um encontro com Satanás. Estamos confundidos nós, não é? Está assim, mas já vai melhorar. Normalmente todas as reuniões começam assim. Eu já vou explicando algumas coisas e se Deus quiser, vai-se armar a loucura. Hoje eu preciso saber quem está servindo, quem são as pessoas que estão servindo. Voluntários, a gente chama servidores, a pessoa que vai... Quem normalmente agarra as pessoas quando caem? Estão aí? Estão aí? Mas estão aí? Está. Eles agotam a pensar. Como assim? Nem ambienta disso. Ou seja, não vai acontecer nada. Está tão confiançudo. Meu Deus. Se se tratasse de mim, ninguém cai. Mas como se trata dele, a gente vai ver a loucura acontecer. Então repete comigo. A unção do Espírito Santo está vigente para aquele que crê. Agora, se nós não valorizarmos, eu vou-te explicar o que é. A palavra valorização tem uma palavra escondida chamada honra. E deixa-me ler-te, continuar a ler o texto, porque nós vamos identificar que na pátria de Jesus ou na terra de Jesus, ninguém valorizava Jesus. E Jesus dizia assim, não é este o filho carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? Os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse, é somente em sua terra e em sua casa que o profeta não é honrado. Então, muita gente lê e interpreta mal porque pensa que tem que sair do país para ser honrado. Na verdade, o que Jesus está a dizer é que a falta de honra é evidência da falta de fé. Porque diz a seguir, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, repete comigo, pouca fé, pouca honra. Pouca honra, poucos milagres. Pouca fé, pouca honra, pouca honra, pouca unção. Enquanto nós não descobrirmos a disposição do nosso coração para valorizar a unção do Espírito Santo, nunca vamos honrá-la. Está silêncio, mas está sinistro, não é? Eu vou apressar-me a ler alguns versos porque vai-se armar o 31 aqui dentro e eu tenho que dizer. As pessoas admiravam-se da sabedoria e dos milagres, mas não honravam. Agarra comigo porque é muito forte. Você pode admirar pessoas e não honrá-las. De facto, quando você tem uma certa, quando você tem um desejo de participar na mentoria de alguém, é pela admiração do que a pessoa fez. do que a pessoa construiu. Deixa-me dizer-te uma coisa, a honra só vai para cima, não dá para fazer horizontalmente. A Bíblia fala que honra as tuas autoridades, honra o teu pai e a tua mãe, honra a Deus, honra sempre vai para cima. Repete comigo, a honra só vai para cima. Então, olha só, o seu mentor não é a sua autoridade. Você não consegue honrar um mentor. Você pode admirá-lo, mas não honrá-lo. Então, não entregue, está pronto? Não entregue para o seu mentor aquilo que é do seu pastor. A pessoa, já é caro ir na mentoria. Você vai ainda comprar um relógiozinho, ainda vai ainda comprar um presente e dá para o seu mentor. Ou o seu pastor nem compra um café. Trapaceiro. Isso é trapaceiro, irmão. Isso é a coisa mais trapaceira que existe. porque você quer entrar no networking do seu mentor. Prepare o carro para a gente sair rápido porque isto vai ficar complicado. As pessoas admiravam-se de Jesus, mas não honravam Jesus. Não confundas admiração com honra. O que separa as duas chama-se confiança ou fé. Se tu admiras e confias, vais poder honrar porque colocaste a pessoa acima de ti. A Bíblia fala que Abraão considerou o Melquisedeque superior e por isso entregou o dízimo. Você tem dificuldade em dizimar porque não considera o seu pastor acima de você. na verdade existem pessoas desigrejadas que não querem congregar em nenhuma parte porque não consideram ninguém superior. Trapaceiro. Jesus foi batizado por João seu primo. Jesus disse é importante que eu me vá embora para que venha o Espírito Santo. Jesus deu importância a outras pessoas mas tu não. Tu és número um. E o você está aqui ainda ou foi no banheiro? Está aqui? Está? Você não você claro que eu estou a falar para pessoas que não vieram hoje. você não você obviamente o que é isso? Está a brincar? Está tudo aqui está tudo incrível. Nem sei porque é que eu estou a dizer estas coisas. Repete comigo admiração não é honra. Admiração é boa. É combustível. Num casamento o combustível do casamento não é o amor é a admiração. Você faz coisas por admiração não por amor. Eu já vi pessoas amarem-se e divorciarem-se mas a pessoa que admira o seu esposo a mulher que admira o seu esposo ou o esposo que admira a sua mulher jamais se divorcia ainda que por vezes não sintam o amor que sentiam no início. Não sintam a paixão que sentiam no início mas sintem a admiração. Agora as pessoas admiravam-se de Jesus mas não honravam Jesus. Então não podiam receber o avivamento que era para eles. Você acha que se Jesus sendo da cidade não queria que a cidade fosse avivada? Se pode dar aos outros melhor dós de casa. Sim ou não? Então qual foi o problema da cidade que não recebeu o avivamento? Pouca fé pouca honra pouca honra poucos milagres. Agora muita admiração. O que nós estamos a viver no evangelho nos dias de hoje é muita admiração pouca honra. Vou repetir no evangelho de hoje nas igrejas de hoje a gente está a viver muita admiração a gente gosta muito do sistema eclesiástico como as coisas estão feitas como as coisas estão criadas a gente admira-se uau o que está a acontecer lá naquela igreja uau incrível 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 como pregam milagres nem vê-los mas uau que incrível uau literalmente o que as pessoas diziam de Jesus uau se admiravam da sua palavra e dos milagres mas eles zero não acontecia nada com eles estamos a chegar a um ponto crítico do nosso pensamento gesto para onde é que você quer ir? eu quero chegar ao limite onde você diga ok eu quero começar a valorizar mais a honrar mais a unção para que eu possa viver debaixo disso Jesus a única instrução que Jesus deu aos discípulos antes de antes que eles iniciassem ministério sozinhos ou seja já sem Jesus na terra foi esperem não deu façam Jesus de 49 dias não deu estou a dizer que o jejum seja mal estou a dizer que a instrução de Jesus para os discípulos foi esperem não façam trapaça esperem a gente quer ajudar Deus em tudo a única instrução que Jesus deu foi esperem você pode repetir comigo espera isso quem não consegue esperar não vai viver as promessas de Deus porque com fé e paciência se alcançam as promessas a esperar está nas duas na fé e na paciência paciência é aprender a esperar ou saber esperar e a fé é a certeza daquilo que se Deus diz você vai comprar uma casa nova e você vai no Bradesco você vai comprar uma casa nova uma casa de campo uma chacra é a coisa que você vai fazer é um como é que se chama aqui um consórcio porque ajuda muito fica em parcelinha pequenininha paga pouquinho quem tem consórcio aqui vai me matar já quem trabalha em banco vai me matar mas o tema é que nós servimos a Deus por agradecimento se é o banco que paga a sua casa quando terminar de pagar você vai dizer graças Bradesco pela minha casa nova você vai ficar grato a um banco não a Deus casa de Deus na Guatemala a casa de Deus é uma igreja que a gente o primeiro edifício nós construímos inauguramos com 7 anos de igreja 3.500 lugares sem dívidas sem bancos segundo edifício nós inauguramos em 2013 20 anos 19 anos de ministério inauguramos o segundo edifício o segundo edifício é absurdo o segundo edifício nós temos o perímetro da estrada à volta são 2.2 km são 3.300 parques de estacionamento 80.000 arbustos plantados 11.900 lugares sentados temos a melhor cadeira considerada a melhor cadeira de cinema para teatro temos o melhor do melhor do melhor do melhor o que você imaginar do melhor está lá dentro o pastor já esteve lá é o melhor do melhor 126 milhões de dólares não de reais não de pesos argentinos não de quetzais que é a moeda da Guatemala de dólares sem bancos sem financiamento sem bancos sem financiamento agora vem a loucura levou em toda a construção levou 10 anos sim? 10 126 milhões dividido em 10 dá 12.6 milhões a gente vai colocar só 12 para facilitar as contas deu 12 milhões por ano dividido em meses dá 1 milhão por mês dividido em 40 mil membros dá 25 dólares aquilo que parecia impossível construir foi o preço de uma pizza o problema é que a gente conseguiu esperar para construir o que você não quer você quer o efeito microondas você quer receber a promessa primeiro e esperar depois Jesus diz assim se vão fazer o que eu estou a pedir que vão fazer tem que fazer que o Espírito Santo tem que esperar por exemplo noites com o Espírito Santo o Gerson Fidalgo o ministério chama-se literalmente noites com o Espírito Santo o que a gente faz e normalmente eu peço que fica assim sem música sem som sem nada sem nada de fundo porque a pessoa depois pensa que é o elemento extra que vai fazer acontecer e às vezes o pastor fica com medo que nada está a acontecer e não consegue esperar e a primeira coisa que faz é alguém me ajuda no piano se a gente vai fazer um congresso de avivamento quem é que a gente vai chamar a banda mais top trapaça porque você não você não quer esperar que é o Deus que deu a ideia a visão a você de fazer o evento fale com as pessoas que necessitem vir ao evento você vai trazer uma banda para trazer pessoas trapaça você vai fazer uma atividade mas você Deus mandou você fazer uma atividade na sua célula hoje vou orar por enfermos mas Deus mandou você orar por enfermos mas a primeira coisa que você faz é ligar para alguém para vir a hora para ajudar você porque você não confia não consegue esperar que Deus use você nós ainda estávamos na Guatemala antes de ir para Portugal a fundar a igreja e está incrível agora vai se desmoronar a igreja vai ficar incrível aqui você vai ver aqui ah o senhor dá-me uma visão quando eu estava na Guatemala antes de ir para Portugal uma taça deitando azeite deitando azeite noutra taça e hoje a gente pode ter muitas interpretações dessa visão e tudo mais mas eu decidi de esperar num culto veio o profeta Rony Oliveira amigo do ministério de caça de Deus amigo pessoal ele está pregando e do nada vem na loucura e se geram a taça que tu viste eras tu o azeite é o Espírito Santo e as outras taças são outras pessoas porque sempre você desejou a unção que esta pessoa tem e apontou para o meu pastor mas você já nasceu dentro da unção porque os seus pais sempre trabalharam com essas coisas que são fritas no azeite churros e eu como é que ele sabe a minha vida inteira meu Deus eu fui em Portugal eu vendia churros até chegar a Guatemala quando eu cheguei na Guatemala Deus transformou a história de Davi repetiu-se era um pastor de ovelhas transformado em rei porque casou com a filha do rei agora era um churreiro que chegou a Guatemala e casou com a filha do rei então eu recebi a visão a palavra profética foi incrível o senhor disse uma unção que te acompanhará será sem precedentes eu disse calma senhor calma calma que isso é muito difícil de aceitar Elias caminhou na terra e Elias era daqueles fortes Elias deitava-se boca com boca olhos com olhos corpo com o corpo no morto e o morto ressuscitava tu estás a dizer que aquilo que vai acontecer comigo é sem precedentes ou seja vai ser superior ao diferente de Elias e o senhor disse sim calma calma deixa relaxar a minha conversa com Deus é assim é com franqueza é com normal então disse senhor Eliseu fez o dobro de Elias estás a dizer que aquilo que vai acontecer comigo é superior ao diferente é Eliseu sim e eu disse a senhora está difícil a situação assim porque se eu falar disso sobre mim mesmo quem é que vai acreditar no que eu estou a dizer é tal e qual vocês vocês assim ah está se achando é não precisa não precisa ser mentalista para ler a sua mente neste momento nem profeta só as sobrancelhas começam logo quem é este português está descobrindo água com açúcar a gente tem um problema com os descobrimentos vocês já repararam nisso temos um problema com os descobrimentos temos um problema grave com os descobrimentos a gente descobre coisas que já existem uau enfim ai ai e eu disse assim senhor tu caminhaste aqui na terra estás a dizer que o que eu vou fazer é superior ao teu ministério e ele disse não foi isso que eu disse aos meus discípulos os que crerem em mim coisas iguais aos superiores farão é para todos mas tu tens facilidade de crer o que eu estou a dizer eu ah já entendi amém agora Deus então ai o pastor Castro nos envia para Portugal a gente vai naquela loucura dá um são sem precedentes vai romper vai chegamos a gente comprou 30 cadeiras no Ikea porque ainda que a igreja na Guatemala construí-la foi 126 milhões de dólares foi construída por fé então nós aprendemos por fé não levámos nenhum dinheiro para Portugal nós começámos do zero em Portugal foi 30 cadeiras do Ikea de plástico eu paguei no pátio detrás da casa começámos e começámos né senhor espírito santo vem enche toda a gente cheios não acontecia nada nada meu pai uma vez meu pai é ovelha minha meu pai uma vez estava a chorar mas era um mosquito que tinha entrado no olho para você ver o nível da unção que se conduzia naquela era uma unção nível 10 não acontecia nada porque aquele que não tiver apto a ser confrontado pela ausência não vai conseguir valorizar a presença eu fui confrontado com uma ausência tinha uma promessa mas tive que aprender a esperar dizia cheios não acontecia nada meu Deus era até o Val dos Ossos Checos fez mais caso cheios queriam cantar queriam era cantar queriam porque a gente confunde avivamento com evento a gente pensa que avivamento é continuar cantando por 6 horas e aqueles que estavam cantando Jesus disse vão e façam discípulos atenção que eu gosto muito de cantar ainda que eu não saiba mas eu gosto são coisas que a gente gosta agora agarra bem eu estou correndo aquilo que não acontecia nos cultos de domingo lá em casa acontecia comigo e com a minha esposa no meio da rua no meio do supermercado porque ainda que nós possamos estar à espera que aconteça algo com as outras pessoas nossas ovelhas nós éramos os primeiros a estar aptos a viver um avivamento nós nós mesmos então eu estou eu gosto muito de correr eu faço exercício estou correndo na rua a gente começou em julho de 2018 e agora é março de 2019 a gente passou todo este tempo sem acontecer nada a gente tinha culto palavra boa acho eu era eu que pregava acho eu pelo menos ninguém se queixava então esse era o problema enfim e eu um vejo ia correr e levava a canção eu não trouxe nada para a mesa apenas uma fome e uma sede e eu ia chorando babiando assim estou desesperado eu não trago nada eu não tenho muita fome de ti uma loucura no meio da rua onde eu cresci aí eu cresci então as pessoas paravam o carro está tudo bem e o senhor falou comigo disse Gerson abre o celular no grupo dos pastores da região eu abri evento fire a blaze tour e eu oh senhor porque é que as pessoas vêm para Portugal fazer os eventos que eu deveria estar fazendo olha o orgulho o nível 10 de orgulho também eu deveria estar a fazer estes 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 eventos porque o senhor desde o início desde o início da igreja o senhor mandava fazer noites com o Espírito Santo só que eu pensava assim se não acontece nada no domingo porque é que eu vou fazer noites com o Espírito Santo durante a semana se não acontece nada no domingo vai acontecer nada durante a semana você já viu qual era a minha frustração noites com o Espírito Santo sim noites com o Espírito Santo e ninguém recebe o Espírito Santo frustração eu disse não senhor não vou até o momento em que ele disse assim eu disse senhor porque é que as pessoas estão a fazer o evento que eu deveria estar fazendo e o senhor disse assim tu deverias estar fazendo mas não estás fazendo tenho pedido mas tu não fizeste e tu nunca sabes onde é que vai começar e ele disse olha onde é que vai ser o evento era na igreja onde eu congregava antes de ir para a Guatemala ah senhor já entendi o que é que você quer fazer com todo o prazer eu irei corri de regresso para casa amor a gente vai num evento de avivamento é amor aí tomou baixinho levou umas duas horas toda a mulher sabe do que eu estou a falar e se não sabe o teu esposo se sabe é muita glória nessa casa a minha sogra ligou e a minha esposa atendeu e tudo mais estava em altifalante mami a gente não consegue falar agora porque a gente está a se arrumar vamos para um evento de avivamento ah que bom filha dá-lhe com tudo com quem é que vocês vão ou seja quem é que vai estar a pregar é um tal de Rodney Howard Brown ah manda um abraço para ele manda um abraço para ele vocês conhecem o Rodney Howard Brown e a minha sogra sim e ela diz assim você não sabe a história do pastor Cás e vocês talvez não saibam a história eu não vou contar mas o pastor Cás recebeu a unção do Espírito Santo nas reuniões do Rodney Howard Brown nos anos 90 e o senhor estava a fazer que eu fosse visitar a reunião do Rodney Howard Brown e disse assim ah senhor já entendi o que é que tu queres fazer é agora que vai começar vai começar a loucura amém então a minha esposa disse para ela entender que tipo de reunião é que a gente ia ela coloca o play no Youtube play começa a falar e a minha esposa começa a rir a gargalhada sozinha são coisas que a gente já tinha vivido a gente sabe como é que isso funciona na igreja Casa de Deus é normal a gente rir, cair, tremer chorar, voar sei lá todas as loucuras que vocês possam pensar já aconteceram na igreja e as pessoas começavam a rir e eu e a Anitta já começamos a rir muito é normal a alegria do Senhor é a nossa força claro que vais rir com a presença de Deus diz que na sua presença há plenitude de alegria então é normal rir então ela começa mas é assim a minha frustração foi que nos domingos quando eu pregava não acontecia e ela colocou play num vídeo e começou a rir eu assim sozinho orei senhor você está de brincadeira comigo ou o que? então eu estou aqui estamos aqui há 6, 7 meses 8 meses trabalhando não há ninguém que chore que trema que caia que ria a minha esposa põe play num vídeo e fica assim eu estava a alcançar o meu limite de saber esperar mas é muita fruta mesmo ela começa a rir agargalhada mas agargalhada mesmo assim desalmadamente a gente sai para tomar um café antes de chegar à igreja ela entrou no café neste estilo assim não estou a exagerar vou tentar suavizar a situação para vocês enfim entrou no café onde eu nasci onde eu cresci amigos as pessoas olhavam e diziam eu já sou uma louca ela tomou o café assim graças a Deus era um express era pequeno a gente saiu rápido você imagina ser um café coado meu Deus do céu ficavam lá meia hora não, não pode ser não fomos entrarmos na igreja a minha esposa entrou na igreja no mesmo estado na igreja onde eu congregava todas as pessoas me conheciam e você e isso vixe você sabe como é que as mulheres são não é? eu sabia que ele estava melhor que a outra lá não é? mas ele não quis ele quis aquela estrangeira e estou a imaginar as pessoas a falar minha esposa estava em silêncio não estava nada estava assim em silêncio e ela sozinha lá perdida entrámos colocaram a gente na quarta fila eu estava quieto ou seja eu estava com uma vergonha amigos não eu disse senhor ou fazes aqui alguma coisa não sei o que está a acontecer e a minha esposa continuava termina a adoração ela continuou na adoração igual o pessoal cantava ela ria por cima da música nível 10 eu não eu quieto aclamo ao senhor todo amor tranquila amor tranquila já e parece que cada vez que eu alertava ela ela ria por cima quando passa o doutor Rodney Howard Brown parece eu não sei o que é que aconteceu tipo algo veio foi contra mim ou seja eu já tinha recebido a unção eu já tinha caído já tinha rido já tinha chorado já me tinha acontecido já é normal para mim é o meu habitat natural mas ali não estava a acontecer nada comigo e do momento que ele passa e pensa ah e os dois únicos loucos numa igreja de 600 pessoas e foi um caos um caos porque a gente não deixava o homem falar até o ponto que ele chegou vocês os dois quem são? passem eu só lembro passar a primeira a primeira cadeira passei a primeira cadeira caí no chão e desapareci do mapa não me lembro mais nada no dia a seguir começavam as nossas noites com o Espírito Santo começavam as nossas se tu aprendes a esperar qualquer coisa pode acontecer se tu aprendes a esperar eu estava eu estava muito apreensivo porque ou seja tinha acontecido comigo mas não tinha acontecido com ninguém mais e disse assim senhor será que vai continuar no mesmo padrão que eu e a Anitta vamos estar a viver um avivamento mas a igreja não? não amigo esquece a gente não tinha não tinha banda porque a música era direto no telefone uma playlist lá atrás e não tínhamos luz era luz industrial do lugar era um galopão industrial a gente só tinha luz industrial então a gente ligou estas luzes não tinha colocado a adoração ainda as pessoas começaram a entrar e começaram a cair e eu as pessoas entraram na igreja sem música sem ministração de nada e as pessoas começaram a cair não estás a entender as pessoas ninguém dizia nada ninguém superava ninguém diz cheio ninguém diz recebe nada nada as pessoas davam dois três passos mas o que é que está acontecendo e eu digo assim ah assim está mais fácil assim está mais fácil amigos não está se tu aprenderes a esperar Deus faz se tu quiseres fazer pelas tuas forças Deus não faz aí eu aprendi que eu já não fazia nada eu só dei um passo para trás Espírito Santo show time és tu dá-lhe com força show time é ele vai o profeta o profeta Maurício Deus usa forte e feio também diz assim Gerson tu não sabes ele assim falando portunhol tu não sabes tche tu não sabes tu eres um show louco o que estás a fazer é um show como assim um show se eu tento não fazer nada mesmo por isso por isso mesmo é que é um show as pessoas dão-se conta que não se trata de ti pregadores com muito mais conteúdo que eu é no Brasil eu estaria no número mil existem mil melhores que eu mas de longe mas de longe de longe só que eu gosto disto não é disto de pregar eu gosto disto que o senhor me acompanha eu gosto disto eu aprendi um interruptor que é este interruptor que eu quero ensinar porque tem a ver com pouca fé pouca honra pouca honra poucos milagres pouca unção Gálatas 3 verso 1 em alguns minutos vai começar a loucura só fiquem tranquilos antes de ler Gálatas 3 verso 1 eu quero explicar algumas coisas o que tu vais experimentar não é a manifestação do Espírito Santo o que tu vais experimentar é a tua reação à presença do Espírito Santo eu explico quantos gostam de café levanta a mão ok quem bebe café à noite e dorme levanta a mão quem bebe café à noite e não dorme ok a mesma substância entra no teu corpo e o teu corpo reage de forma diferente sim ou não uns dormem outros não dormem cafeína sim o Espírito Santo é mais forte que a cafeína agora espera espera só não queiras é que a reação do corpo da pessoa que está ao teu lado seja a mesma que a tua então se uma pessoa treme se a pessoa se aproxima se o Espírito Santo se aproxima de uma pessoa e a pessoa treme é a experiência dela se a outra ri é a experiência da outra se a outra cai é a experiência da outra se você fica quieto e fica assim ao ver então é a sua não busque a experiência do outro busque a sua eu estou a alertar porque vai começar você vai se dar conta daqui a alguns minutos parece que não vai acontecer nada eu sei parece mas como eu já estou a ver o que é que vai acontecer então confia vai se armar a loucura aqui dentro se a pessoa que está ao teu lado cair tremer chorar rir deixa a pessoa ter a experiência dela você busca a sua que seja genuína amém ok agora vou ler estão-me a conseguir explicar a ideia é saber saber esperar Galatas 3 versão diz assim ó Galatas insensatos quem vos enfeitiçou está a falar a uma igreja tá ó Galatas insensatos quem vos enfeitiçou é uma mensagem para uma igreja quer dizer que a igreja estava enfeitiçada é forte a situação não é? não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado gostaria de saber apenas uma coisa estou a ler em versão NVI gostaria apenas de saber uma coisa foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora aperfeiçoar-se pelo esforço próprio? quando tu recebeste a Jesus no teu coração foi porque o Espírito Santo te convenceu que tu tinhas pecado e querias-te arrepender foi o Espírito Santo tu começaste no Espírito agora não tentes aperfeiçoar a tua vida pela tua carne pelo teu esforço próprio se começas no Espírito deixa que o Espírito Santo te aperfeiçoa e vais viver uma vida de glória em glória como pelo Espírito o problema é que a gente quer ter a recompensa que nos digam não, eu tenho visto a sua transformação eu tenho visto o seu esforço será que foi inútil sofrerem tantas coisas se é que foi inútil atenção o que eu vou dizer agora aquele que dá o Espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam palavra recebes o Espírito Santo por ser santo ou por ouvir com fé na relação com o Espírito Santo quem é santo é o Espírito não nós ele nos santifica ele nos separa para ele ele é que nos ajuda no processo então a primeira coisa que eu quero que tu tenhas em conta hoje é que se sentes que não estás digno de receber o Espírito Santo bem-vindo ao clube porque é nesse estado que deverias receber o Espírito Santo porque ele convence do pecado e convence da justiça e talvez tu não penses que seria justo receber o Espírito Santo e viver uma vida abençoada mas faz parte da justiça de Deus sendo filho de Deus então o Espírito Santo tem que convencer você dessa justiça o tema é que você você não se sente digno e você resiste a Bíblia diz resistam ao diabo e o diabo fugirá de vós mas nós não resistimos ao diabo nós temos mais facilidade em resistir ao Espírito Santo que resistir ao diabo a gente hoje tem até às 11 se Deus nos vai arrebatar no abrir e fechar de olhos faz assim comigo já não estás você imagina o que é que pode acontecer em 10 minutos você imagina o que é que pode acontecer em 10 minutos Gerson o que é que você está a fazer primeiro estou a provocar a tua fé segundo estou à espera estou à espera nós temos que ser para ministrar a unção e para acontecer o que tu vais ver o que vai acontecer tens que saber espé espé a fé é a certeza daquilo que se ok às vezes a gente quer acelerar o processo a gente agora pediria ao pessoal da banda que subisse cantasse um louvor e aqui tem que ser o Yeshua cantar 7 vezes o Yeshua e se a gente cantar o Yeshua 7 vezes já vai suavizar a situação se ou não só que o que vai acontecer aí é que você vai ter uma experiência na alma porque o que vai acontecer é que você vai recordar a experiência que teve há alguns dias atrás ouvindo essa canção por isso é que a canção ativa em você e você fica é verdade você fica em modo museu vivendo as memórias a palavra em Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz como uma espada de dois gumes que separa o espírito da alma se você quiser viver um avivamento na alma você pode coloque todas as canções que você quiser até daquela do Marcos Uíde lá do ano 90 acende uma luz e você fica logo oh Senhor é verdade mas no espírito muitas vezes vem no seco não é bem no seco porque o azeite vai aliar todas as engrenagens mas o que acontece é muitas vezes você não está à espera você parece que está quando é que vai acontecer quando é que vai começar quando é que já está a acontecer não estou a entender o que está a acontecer não estou a entender porque o ambiente está assim é uma noite que o Espírito Santo mas não está a acontecer nada você pode chegar aqui você pode chegar aqui você irmã sim chega aqui sim chega aqui vou precisar de dois irmãos e duas irmãs a ajudar deste lado e dois irmãos e duas irmãs daquela só levanta as mãos levanta as mãos eu não vou fazer absolutamente nada só levanta as mãos eu não sei se ela vai ser a Mestra Sala você sabe que Jesus transformou 600 litros de água em vinho mas não serviu vinho? uma pessoa bebeu toda a festa bebeu mais todo mais intenso mais profundo mais todo mais e a irmã também mais intenso irmã mais profundo mais isso exatamente é por aí mesmo irmã levanta as mãos irmã vai ficar mais intenso isso mais intenso ainda onde é que eu ia? agora vou começar a pregar com anúncios porque a gente veio mais intenso ainda se não estás apto a esperar não vais conseguir viver todas as promessas hoje eu vim provocar a tua fé mais mais profundo mais mais intenso ainda mais 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 profundo mais mais Atos 2, 13, 18 diz Outros porém zombando diziam Estes estão embriagados que de vinho Acho que nós temos estado a confundir o avivamento Uau Temos estado a confundir o avivamento O avivamento não é um evento Onde a gente canta muito Aqui as pessoas confundiram o avivamento dos discípulos Com pessoas embriagadas É o que eu digo irmã É uma coisa que eu não consigo Até agora não consigo bem explicar não irmã Mas Outros zombando Ou seja Você só guarda o seu coração Não zombe Então Pedro se levantou com os onze Erguendo a voz Disse Amigos Varões judeus de todos os habitantes de Jerusalém Tomai conhecimento isto E atentai as minhas palavras Porque estes homens Não estão embriagados como vocês pensam Senão que é o que disse o profeta Joel Eis que derramarei do meu espírito Sobre toda a carne O derramar do Espírito Santo Vai ser parecido Mais Vai ser parecido Vai ser parecido Mais parecido ainda A pessoas bêbadas Embriagadas Mais Toda Amigos Straga o irmão aqui A frente Vou ver o que vai acontecer Isso Obrigado por ser a Mestre Sala Irmã Isso Mais ainda Mais profundo A irmã consegue me ver? Tchau, irmã. Mais, mais. Ia dar um exemplo, mas não deu. Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia a iniquidade Alguém consegue trazer Eles dois Tu e o que está ao teu lado Podem vir aqui à frente? Tu e o que está ao teu lado Isso, venham aqui os dois Tragam a irmã de branco Que estava de pé Se puderem trazer aquela irmã Que estava de pé Ela Tragam cá à frente Isso, fiquem aí amigos Vai ser muito top Chega aí Então Vêm ondas Vocês sabem, né? Vêm ondas Às vezes Você sabe a onda do mar Que molha os seus pés Outras vezes não molha Às vezes vai uma ondinha E vai dizer Opa, comigo não Ainda não Ainda não Ainda não Mas vai agarrar você É inevitável Vai agarrar você É inevitável No dia de Pentecostes Havia quatro tipos de pessoa A Bíblia fala que Os discípulos Os 120 foram cheios Do Espírito Santo Existem os cheios Existem as pessoas Que ficaram confusas Porque começaram a ver Coisas que não eram normales Então existem os cheios Os confusos Existem aqueles que se maravilhavam Do que estava a acontecer Você pode estar confundido Quer dizer que você está a pensar Não é mau Está a pensar O que está a acontecer Está a ter um raciocínio Sobre o que está a acontecer E não é mau Ou pode ficar maravilhado Ou algo que está a acontecer Com os irmãos Nunca tinha visto assim Ou seja É sinistro Estranho Mas está bonito A situação Está agradável Gosto E estão os que zombaram Dizendo Estão embriagados Agora todos nós sabemos Alguma característica De um embriagado Não caminha correto Ou não caminha direito Ou começa a rir Por tudo e por nada Ou começa a chorar Por tudo e por nada Normalmente é a mesma razão Que faz um rir Faz o outro chorar Fica todo fortão Fica todo assim Fica Fica assim Uau Então Quatro tipos de pessoa Você pode ser o que está cheio O que está confundido Ou o que está maravilhado Só não zombe Não zombe Não burle Não Mais 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 intenso Mais profundo Não queira viver a experiência Com o Espírito Santo Que você já teve Porque a Bíblia fala Aquilo que está em Cristo Jesus Todas as coisas são feitas novas Incluindo as experiências com Deus O problema é que você está aqui E está a querer sentir O que você já sentiu Agarrei você E se Deus quiser tocar você De uma forma diferente Não pode? Não Até a outra pessoa Que está aqui Diz assim Se for de Deus Tem que acontecer comigo Está ali qual Você agora é o centro do universo Você agora é que manda em Deus Você agora é que é o O controle de qualidade de Deus Se for de Deus Tem que acontecer comigo Claro Então Se não acontecer com você O resto está tudo a fingir É tudo mentira Só você que é o verdadeiro Trapaceiro Olha É mais ou menos assim Eu quando Tenho alguns amigos No mundo Ainda Que quando bebem Ficam neste estado Ficam Ficam Bem travados Todo o mundo Todo o sistema de Satanás Está a tentar Criar substâncias Para copiar Os efeitos Do Espírito Santo A Bíblia fala assim Se enlouquecemos Enlouquecemos por amor a Deus O ecstasy O comprimidinho Que faz a pessoa Pirar Na loucura É uma cópia Ao Espírito Santo Quer que a pessoa Possa sentir o efeito Que o Espírito Santo dá Aqui é grátis Nem deixe pagar nada O Espírito Santo faz com você Se você estiver disponível Eu disse Passou dez minutos Eu falei Em dez minutos O que é que Deus pode fazer? Vocês dão mais dez minutos Para seguir? Vocês aguentam aqui Ou tem alguma coisa Que eu ia fazer em casa? A série da Netflix Igual espera Tá? A série da Netflix Você põe play Quando você chega Ainda vem outra dose Irmã Agora é que as coisas Estão a aquecer Mega dose Vinícius Mega dose Tchau Todo Há um Há um mover Está-se a armar Algo muito intenso Sim? Está como a fermentar Está a acumular É por aí também E Eu não sei se você Eu quero que tu possas identificar Jesus dizia assim Do teu ventre Fluirão rios de água viva E a Bíblia fala Entre parênteses Até há umas versões Que colocam Entre parênteses Diz assim E isto falava acerca Do Espírito Santo Que haveria de enviar Sim? Agora O ventre está aqui Sim? Eu quero que você Seja sincero Com você mesmo Você sente que o diafragma Está a contrair sozinho? Se há pessoas Que está a acontecer É porque vai-se iniciar Em você Literalmente O derramar Do Espírito Santo Porque é a partir do ventre Desde o ventre Fluirão rios De água viva Se você está Num momento Da sua vida Agora sentado E parece que Está a tentar fazer Abdomen Está a contrair Sozinho Você não está a fazer nada Se você é uma Dessas pessoas Eu sei que há Algumas Se você é uma Dessas pessoas Eu quero que você Possa sair Eu quero que você Tenha confiança De sair do seu lugar E vir à frente Sinta-se livre E vem à frente Está como a contrair Está a ficar intenso E vamos tentar Fazer fila Assim Vamos fazer primeiro Uma fila E vamos deixar um espaço Para que eu possa Caminhar no meio E fazemos outra fila E agora O pessoal que está a servir Pois Tenta agarrar O que agarra Porque não dá Pode ficar atrás dela Dela Não, não Tu Pode ficar atrás dela Dela Vem, vem, vem Tchau Mais Vamos tentar Fazer essas duas Essas duas filas E eu vou pedir Aos voluntários Amigos lindos Meus lindos Deixem-me só Dar uma instrução Aos voluntários Para me ajudarem Muito top Tá Eu sei que Todos somos usados Por Deus Mas neste momento Eu quero que o Espírito Santo Ministre a pessoa Direto Eu mesmo Não vou estar orando Um por um Eu digo mais Eu digo cheio Não oro Porque eu quero que a experiência Seja genuína E que Deus fale com cada um Então os voluntários Podem cobrir as pessoas Agarrar as pessoas Mas eu vou pedir Não interrompas a experiência Da pessoa Tentando agarrar ela do chão Levantá-la Movê-la Deixa ela viver O que está a viver com Deus Amém? Sim? Glória a Deus E vou pedir à banda Se me ajuda Agora que já entendemos Que não se trata Da música Mas que Olha só Nós não adoramos a Deus Para que Ele venha Nós adoramos a Deus Porque Ele está Jesus ensinou Sobre a adoração Diz assim Os verdadeiros adoradores Adorarão Em Espírito e em Verdade E o Pai busca Aos que adoram Em Espírito e em Verdade Adorar a Deus Não é para buscar a Deus É para ser encontrado Por Deus Eu vou repetir Adorar a Deus É para ser encontrado Por Deus Deus vai te encontrar Então É o que vocês quiserem Mas algo seja Assim tipo Fogo em seus olhos Isso Algo assim Ajudem só Como puderem Eu sei que está difícil A situação Ok Eu vou começar Desse lado com vocês E vocês vêm comigo Ajudando Pode ser Graças Senhor Em nome de Jesus Com toda a intensidade Senhor Espírito Santo Como tu sabes fazer Mais Em nome de Jesus Rios de água viva Rios de água viva Rios de água viva Mais Senhor Amém 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 Amém